Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao lançamento do Eduplay, plataforma universitária de conteúdo audiovisual. Gostaríamos de convidar para compor o dispositivo o ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, acompanhado do secretário executivo do MEC, Victor Godoy, do secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas, e do diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Nelson Simões. Assistiremos inicialmente a um vídeo institucional. Gostaria de encontrar conteúdo de qualidade para suas atividades de ensino e pesquisa em um só lugar? Então conheça o Eduplay, maior portal de conteúdo audiovisual para o ensino superior no Brasil. São mais de 30 mil vídeos cadastrados, 29 mil horas de conteúdo e 25 mil usuários de diversas instituições acadêmicas e de pesquisa no país. E o melhor, todo esse conteúdo pode ser acessado gratuitamente de qualquer lugar e a qualquer hora. O portal concentra um grande número de canais de TV e rádio, como a TV Ines, o Canal Saúde, a TV Escola, a TV Brasil e a Rádio EBC, além de TVs e rádios universitárias e podcasts. O Eduplay substitui o portal vídeo arroba RNP, com os mesmos serviços de transmissão ao vivo, sinal de TV e rádio e vídeos sob demanda que você já conhece, mas com muitos benefícios para melhorar ainda mais a sua experiência como usuário, além da disponibilidade e segurança que só a RNP oferece. Na plataforma, você encontra transmissões ao vivo, programas de TV, canais exclusivos, vídeo-aulas, rádios, podcasts e muito mais. Acesse o site e obtenha mais informações www.gov.br.mec.eduplay. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Ouviremos agora o pronunciamento do Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Eu quero, nesse momento, saudar aqui os membros da nossa mesa, o secretário executivo do MEC, Vitor Godói, o secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas, o diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Nelson Simões, o reitor da Universidade de São Paulo, Baham Agupian, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia, o subsecretário substituto de tecnologia da informação e comunicação do MEC, Delmo Pereira, o presidente da associação Universidade em Rede Alexandre dos Anjos, o gerente de serviços da RNP, responsável pelo Eduplay, Marcelino Cunha, o diretor de desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior do MEC, Eduardo Salgado, cumprimento a todos os que acompanham esta transmissão. Se podemos dizer que houve alguma coisa boa em tudo isso que estamos passando com a pandemia, foi o descobrimento, de uma maneira muito prática, de termos a internet e todas as ferramentas virtuais, não mais como apenas uma ferramenta acessória, mas como uma ferramenta importantíssima. E muitos falam, e é verdade, que a educação não será mais a mesma. De um ajudante acessório, o mundo virtual se torna e se tornou um componente necessário e presente. Pois bem, o Ministério da Educação, por assim dizer, em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, anuncia hoje o lançamento do Eduplay, plataforma universitária de conteúdo audiovisual. O novo serviço permite o acesso gratuito e prático a conteúdos exclusivos relacionados a ensino, pesquisa e extensão, direcionados ao ensino superior do Brasil. Na plataforma são disponibilizados canais exclusivos, videoaulas, transmissões ao vivo, podcasts, programas de TV e rádios universitárias. Por meio do Eduplay, as instituições de ensino autorizadas podem publicar e armazenar conteúdos audiovisuais para o público com segurança e facilidade. O acesso à ferramenta é livre e os usuários podem visualizar os materiais em qualquer lugar e a qualquer hora. O Eduplay foi desenvolvido no Brasil e modelado para atender as necessidades do ensino superior no país. O novo serviço possui a tecnologia de transmissão adaptativa na qual é possível alcançar alunos com baixa qualidade na conexão à internet. Esta ação visa o melhor atendimento dos estudantes universitários, professores e pesquisadores que utilizam esse tipo de tecnologia para estudo e trabalho. Fica aqui, assim, meu cumprimento a todos os atores e a todos os protagonistas que estão envolvidos nesse serviço prestado por meio do MEC a toda a população, maiormente para a população universitária e acadêmica do Brasil. Parabéns a todos. Muito obrigado. Informamos que, em motivo de cumprimento de agenda, o ministro de Estado da Educação se ausentará. Neste momento, tem a palavra o secretário executivo do MEC, Victor Godoy. Uma boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o secretário Wagner Vilas Boas, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Nelson Simões, nosso parceiro e diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E dizer que é uma grata satisfação, cumprimentando também a todos os que nos acompanham nessa transmissão, uma grata satisfação para o Ministério da Educação lançar mais esta entrega, neste momento de pandemia, onde nós precisamos inovar e pensar soluções que tragam para a educação brasileira uma elevação na qualidade dos nossos serviços educacionais. E essa plataforma, o Eduplay, que é uma iniciativa que começa lá em 2012, num grupo de trabalho na RNP, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e com a Universidade de São Paulo, a USP, sobre a condução de dois pesquisadores, pesquisador professor Guido Lemos e professora Regina Mello, que nesta agora gestão do ministro Milton Ribeiro, o Ministério da Educação amplia essa iniciativa e oferece de forma gratuita para toda a rede de universidades, essa ferramenta e a rede federal, essa ferramenta que traz a conectividade, a troca. Nós estamos numa sociedade em que a conectividade, a troca de informações, são conceitos que já estão inerentes, já estão incorporados no dia a dia de todos nós, cidadãos, e essa ferramenta visa justamente trazer essa possibilidade da rede das universidades, institutos, fazerem essa troca de vídeos, possibilitando inclusive as aulas assíncronas e síncronas para os alunos, nesse momento também de pandemia, onde a gente sabe que o ensino híbrido tem sido presente em todas as universidades. Então é com muita satisfação que a gente faz esse nosso lançamento. É uma ferramenta que já está disponível no endereço eduplay.rnp.br e todos então podem, a partir desse momento, já utilizar de forma gratuita e disponibilizar então nessa plataforma esses conteúdos de ensino e pesquisa, possibilitando inclusive essa comunicação entre universidades, inclusive. Então é uma ferramenta que traz algumas funcionalidades bastante modernas, inovadoras, uma delas é a própria transmissão adaptativa, que permite uma democratização do acesso, a depender da qualidade da internet que aquele usuário tenha, a qualidade também do vídeo se adapta, permitindo que todos tenham acesso. E também a gente pensa, está desenvolvendo para o futuro, o uso de inteligência artificial, tanto para a geração de legendas, como também para a geração automática da interpretação em libras, gerando mais acessibilidade também para todos aqueles que necessitem, que assim necessitem. Eu queria então nesse sentido parabenizar o secretário Wagner Vilas Boas, toda a sua equipe da Secretaria de Educação Superior, o secretário adjunto Tomás, o diretor Eduardo, e agradecer também a parceria, mais uma vez, mais uma entrega com a parceria da nossa RNP, e também aqui fazer o registro da presença também do nosso secretário executivo adjunto, José de Castro Barreto, também, que acompanha todas as nossas pautas aqui na Secretaria Executiva, e desejar então a todos uma boa tarde. Assistiremos agora a vídeo do reitor da Universidade de São Paulo, Varna Gupian. Olá, senhoras e senhores. É uma grande satisfação participar do lançamento da plataforma Eduplay. Gostaria de cumprimentar o nosso ministro da Educação, professor Milton Ribeiro, e em seu nome, saudar todas as autoridades presentes e os participantes deste evento. A plataforma Eduplay é a nova plataforma de vídeo da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que permitirá inúmeras instituições compartilhar conteúdos de ensino, pesquisa, cultura e mesmo saúde, em formato de vídeo, com acesso amplo, livre e gratuito. Esta plataforma teve como embrião uma plataforma denominada Video Arroba RNP, desenvolvida sob a coordenação da professora Regina Melo Silveira, no Laboratório de Arquitetura de Redes e Computadores da Escola Politécnica, um dos nossos Laboratórios de Pesquisa. Esta plataforma inicial deu origem a dois serviços de distribuição de vídeos produzidos na própria Universidade de São Paulo, as plataformas IPTV USP e a E-Aulas USP, que hospedam atualmente um acervo de mais de 40 mil vídeos entre vídeo-aulas, palestras e seminários científicos. Além disso, a elaboração, implementação e implantação da plataforma original permitiu o desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia nacional na área de engenharia de computação e ainda contribuiu para a formação de profissionais altamente qualificados, como os participantes do startup que reconstruiu a plataforma original, resultando desta versão mais atualizada. É um orgulho da USP ter os seus regressos contribuindo desta forma. Este é um caso que demonstra como é primordial ter investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico nacional e a importância de valorização de nossos talentos. Tenho certeza que a Eduplay contribuirá muito para as atividades de ensino e pesquisa das instituições nacionais. Parabéns ao Ministério da Educação pela iniciativa. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas. Eu quero cumprimentar o secretário-executivo Vitor Godóia, cumprimentar o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, que esteve aqui inicialmente fazendo a abertura desse evento. Cumprimento também o diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP, o grande amigo Nelson Simões, nosso parceiro. Secretário Vitor, não poderia deixar de mencionar aqui o secretário adjunto Tomás Santana, que é o grande organizador, o grande gestor que tem coordenado os projetos da Educação Superior e tem proporcionado com que a SESU e o Ministério da Educação tenham feito muitas entregas simultâneas aqui em prol da Educação Superior. Então, eu quero aqui agradecer o Tomás e também em seu nome, e o André Castro, nosso subsecretário de Tecnologia e da Informação, que tem nos apoiado e tem trabalhado conosco para essas entregas. O que eu diria aqui é que o Eduplay, ele é o resultado da sensibilidade, da percepção que o Ministério da Educação, como mantenedor de 69 universidades federais, que tem mais de 1 milhão e 500 mil alunos entre a graduação e a pós-graduação preocupados com esses alunos e com toda a sua comunidade acadêmica de mais de 95 mil professores nesse momento de pandemia. Na realidade, a pandemia, como todos têm dito, já se tornou um jargão, tem antecipado tendências previstas para acontecer daqui a 10 anos, a partir de 2030, e nós tivemos que nos preparar para os novos tempos. Eu também gostaria de agradecer aqui, deixar manifestado o meu agradecimento ao nosso chefe da comunicação do Ministério da Educação, Carlos Minelli, que com toda a sua equipe nos proporcionou estarmos aqui hoje levando o conhecimento de toda a comunidade acadêmica das universidades federais desse lançamento do Eduplay. Para deixar claro, alguns podem perguntar quanto que o MEC está investindo, quanto que o MEC desembolsou para, nesse momento, estarmos lançando o que nós entendemos e acreditamos se tornará a maior plataforma de conteúdo audiovisual do ensino superior do nosso país, quanto que o MEC desembolsou. Se tem algo que nós podemos afirmar naquela velha frase de fazer mais com menos, o Eduplay é um fazer mais com menos ou com nenhum. Aqui, nesse momento, nós estamos materializando conhecimento adquirido ao longo de anos pelos nossos pesquisadores, pelas nossas universidades, pela nossa RNP. juntando todo esse conhecimento, esse investimento feito ao longo de anos e agora, digamos assim, empacotando e entregando à sociedade, devolvendo à sociedade aquilo que foi investido ao longo de anos. Portanto, não houve e não está havendo nem haverá um desembolso por parte do Ministério da Educação. Um trabalho desenvolvido com os nossos pesquisadores, com os nossos pesquisadores, com os nossos servidores, com a estrutura que o MEC e que a RNP tem e, portanto, nós oferecemos como mantenedor das universidades federais essa ferramenta. Vários benefícios nós podemos já vislumbrar, como já foi falado aqui. Por ser um repositório de vídeos, ele desonera a instituição da necessidade de investir em equipamentos para armazenamento de conteúdo. Então, nós vamos ter, em um único lugar, a possibilidade de todas as instituições que fazem parte da Rede Café, da Comunidade Acadêmica Federada, e isso inclui as 69 universidades e o diretor Nelson Simões vai falar muito bem disso. Quem são as outras instituições que podem postar esse material? Isso nos dá segurança, porque você tem a identificação de quem está postando o conteúdo na nossa plataforma. Isso, então, nos dá muita segurança para evitar de postagem de conteúdos sem autenticidade ou com outros problemas. Mas a grande vantagem que eu vejo é que esses conteúdos estarão abertos para todos, para toda a sociedade em geral, não só para os alunos das universidades federais, mas também para os alunos das instituições públicas, estaduais e municipais, das privadas, e qualquer cidadão poderá acessar e ter livremente acesso a conteúdos de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, o acesso é voltado a conteúdos exclusivos de ensino, pesquisa e extensão. A vantagem que, nesse momento, e o que se pretende, tem a ausência de comerciais, portanto, o tempo do usuário é otimizado, porque o tempo que ele dedica a assistir os vídeos e os conteúdos vai ser 100% voltado para o conteúdo que ali está sendo oferecido. E é uma plataforma, como foi falado, totalmente nacional, hospedada aqui no Brasil. E, portanto, passivo de controle do seu conteúdo, da fiscalização pela comunidade e pelos devidos órgãos. Portanto, eu quero aqui agradecer ao ministro Milton Ribeiro, que tem nos dado as condições e a liberdade para trabalhar, parabenizar as instituições envolvidas para a entrega e desejar a todos um bom evento. Obrigado. Assistiremos agora a vídeo do reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia. Olá, eu sou o professor Valdinei Veloso Gouveia, estou como reitor da Universidade Federal da Paraíba. Nesta ocasião, venho falar sobre o EduPlay, que está sendo lançado pelo MEC em parceria com a RNP. Trata-se de uma plataforma universitária de conteúdo audiovisual, que atenderá a professores, estudantes, pesquisadores de todo o Brasil. Esta plataforma é de livro e propagandas, o que representa uma vantagem, mas também oferece conteúdos seguros, sendo aberto ao público em geral. Portanto, qualquer pessoa terá acesso a todos os conteúdos. E emprega tecnologia moderna de transmissão adaptativa, o que significa ser inclusiva. A UFPB, uma vez mais, tem a honra de contribuir com o MEC. Nesta ocasião, o nosso LAVID, Laboratório de Aplicação Vídeo Digital, sob coordenação do nosso querido professor Guido Lemos, esteve à frente da proposta, que contou, ademais, com a colaboração de colegas da USP. Este portal, o EduPlay, concentra diversos canais de TVs e rádios, a exemplo da TV Ines, do Canal Saúde e da TV Escola. O EduPlay é a cara de um ministério inclusivo, que oferece o seu melhor para a educação e a ciência brasileira. Reiteramos nossa honra e nosso orgulho de fazer parte deste grande projeto, que ora se concretiza, parabenizando nosso ministro da Educação, professor Milton Ribeiro. Seguramente, a ciência e a educação brasileira ganharão muito com este novo empreendimento desenvolvido pelo Ministério da Educação. Portanto, todos estão convidados a visitar a plataforma EduPlay e desfrutar de todos os conteúdos ali postados, disponibilizados. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Nelson Simões. Boa tarde. Eu queria saudar o ministro Milton Ribeiro, agradecer a oportunidade da RNP estar aqui no lançamento do EduPlay. Saudar também o secretário Victor, secretário Wagner, dizer que é um privilégio estar aqui com vocês novamente. Bom, como vimos, essa história do desenvolvimento do EduPlay envolve alguns pesquisadores de laboratórios de universidades federais, como a UFPB e a USP, alguns engenheiros especialistas da RNP, e isso já aconteceu há muitos anos. Então, eu acho que a primeira mensagem é que boa parte das inovações que são importantes para a educação e pesquisa e pesquisa novas não surgem assim de uma intuição, de alguém que teve uma ideia, o momento é eureca, vamos dizer assim. Tem muito trabalho de muito tempo e é preciso, esse trabalho é o que nos permite acumular experiência, testar as ideias iniciais, até falhar e construir algo que realmente é uma inovação. E eu estou falando, assim, de muitos anos mesmo, de quase 20 anos atrás. Em 2002 não havia Netflix, não havia streaming como serviços de difusão, os podcasts eram, eu diria, bem, estavam bem no início, a gente ouvia áudio na rede, mas não era uma rede, assim, preparada para o vídeo. Então, esse foi o desafio lá em 2002, que a Universidade Federal da Paraíba e o laboratório de vídeo, o investigador, o professor Guido Lemos, enfrentou. Ele construiu a primeira rede de distribuição de vídeo para o sistema RNP. O desafio era distribuir vídeo, algo que hoje a gente liga a TV e está assistindo vários tipos, está na palma da mão também. Dois anos depois, isso já não era suficiente, porque já havia uma produção grande de vídeos. Então, era preciso gerenciar esses vídeos. E aí é que surge o LARC, o Laboratório de Arquitetura da USP, na liderança da professora Regina, né, Regina Silveira, que construiu um sistema de gerenciamento de vídeo, um portal de vídeo. Então, esses serviços, ao longo do tempo, é que conseguiram lidar com a complexidade que foi e até antecipar soluções que a internet, que a gente hoje conhece, já permitia para as universidades, institutos, hospitais que estão conectados ao sistema RNP há 10 anos atrás. Então, nós chamamos redes de distribuição de conteúdo. Nós não percebemos, mas há toda uma arquitetura de sistemas na internet que nós usamos para que os vídeos possam ser entregues para milhares de pessoas simultaneamente com qualidade e segurança. Então, esses dois laboratórios, em especial, eles foram muito importantes. E a partir daí, claro, na RNP, os especialistas da área de serviço, em conjunto, e isso também é um resultado do processo de inovação, com uma empresa que nasceu motivada por essa oportunidade, né, de serviço em vídeo, que foi a Brain IT, né, com alunos, né, da USP naquele momento, conseguimos construir essa solução que hoje estamos com muito orgulho, com muita alegria, entregando para todo o sistema RNP. Uma plataforma nova, né, com conteúdos audiovisuais, não só vídeo, áudios, não só vídeos armazenados, vídeos em tempo real das TVs, vídeos das transmissões, e que possam ser armazenados, reutilizados, distribuídos com qualidade para todos os 1.600 campos de instituições, principalmente institutos federais, universidades federais, conectados no sistema RNP. Então, essa era a primeira mensagem que eu queria compartilhar, né, o streaming está nas nossas vidas, mas, de certa forma, esse momento nos ajuda a entender, porque é importante antecipar, antever e testar as tecnologias e as aplicações que estão no futuro do aprendizado, no futuro da educação. E isso se faz com pesquisa e inovação. Então, o papel do MEC, junto com a RNP, de fomentar esse futuro das plataformas e serviços digitais, e aqui eu agradeço muito a visão da Secretaria de Educação Superior, né, a oportunidade que nós estamos tendo de desenvolver essas plataformas é fundamental. O vídeo é a linguagem da internet. E não só porque nós usamos no entretenimento, na colaboração, ou aconteceu uma pandemia e nós trabalhamos agora também usando essa linguagem. Ela é a linguagem da aprendizagem. Então, o Eduplay, ele vai ajudar a compartilhar os conteúdos com segurança, né, com equidade, da forma como o secretário Wagner pontuou, mas ele também vai abrir uma oportunidade de experimentação com as novas linguagens que estão surgindo. Nós vamos continuar trabalhando com esses grupos e, por isso, é muito importante seguir aprimorando as visões de futuro e testando os novos conceitos para que as nossas plataformas para a educação possam ser seguras, elas possam permitir uma educação de qualidade, independente da localização do aluno, do professor, e que isso possa nos favorecer, no longo prazo, a elevar não só o potencial da formação, mas também o desenvolvimento das pessoas, das empresas e do próprio país. Nós já nos acostumamos com vídeo, eu diria, depois de um ano em casa, em trabalho ou estudando remotamente. Ele já é uma experiência em tempo real, mas ele não é tão bom quanto ele pode ser. E o que está pela frente são experiências muito mais imersivas, muito mais sensoriais do uso. E nós temos certeza que essas experiências de visualização, de uso de mídias digitais, vão nos permitir enormes oportunidades na educação. Aprender com lugares que nós nunca estivemos, presenciar e sentir e ouvir sons que nós não poderíamos ouvir, fazer isso de uma forma quase que presencial, imersiva, conjugado com mecanismos que podem nos ajudar no processo de aprendizagem a progredir, usando todo o conjunto de aplicações e enriquecendo a vida e o convívio entre alunos e professores. Então, para a RNP isso é muito simbólico, porque é uma entrega importante, é uma entrega que a comunidade precisa e vinha nos pedindo. Nós também corremos para que isso pudesse ser viabilizado nesse momento. Ela é muito importante para conjugar e preservar esses conteúdos de língua, de cultura e de educação brasileira. E também, ao mesmo tempo, é um maravilhoso desafio pelo que está pela frente. Então, nós nos sentimos muito felizes, muito honrados. Queria agradecer ao MEC essa oportunidade, ao ministro, ao secretário Victor, a Wagner também na SESU e toda a sua equipe. Agradecer aos meus colegas da RNP, da área de serviços, Antônio Carlos, Marcelino, da diretoria de pesquisa e desenvolvimento, a Iara, André Marins, que colaboram com os programas de pesquisa e desenvolvimento. E, especialmente nesse momento, dedicar isso a alunos e professores, que essa é a conexão mágica que a gente precisa preservar e desenvolver no país para a melhoria da nossa educação. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença e as palavras das autoridades e damos por encerrada a sessão solene de abertura. Daremos continuidade aos trabalhos com a próxima mesa. Dando continuidade, convidamos a compor à mesa o subsecretário substituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação, Delson Pereira. O diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior do Ministério da Educação, Eduardo Salgado. O presidente da Associação Universidade em Rede, Alexandre dos Anjos. O gerente de serviços da RNP e responsável pelo Eduplay, Marcelino Cunha. Neste momento, ouviremos o subsecretário substituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação, Delson Pereira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os envolvidos nessa entrega. A plataforma Eduplay, ela possibilita ao Ministério da Educação contar com mais uma ferramenta digital de disponibilização de conteúdos educacionais qualificados. Somando-se a outras, tais como a plataforma Avamec, que é um ambiente virtual colaborativo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Goiás e a plataforma MEC de recursos educacionais digitais desenvolvido em conjunto com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa linha, por meio da secrecente parceria entre a subsecretaria de TI e a Secretaria de Educação Superior, nós podemos avançar numa estratégia de sinergia entre essas diversas ferramentas e também conectando-as com outros importantes projetos do MEC, como, por exemplo, os certificados digitais da educação, ICP-EDU, e a expansão da rede da Comunidade Acadêmica Federada. Assim, de maneira bastante oportuna, o MEC tem investido em soluções de transformação digital para ampliar a oferta de ferramentas e conteúdos qualificados para estudantes, pesquisadores, professores, equipes e gestores, que, com certeza, contribuirão para a evolução da educação brasileira. Com a palavra, o Diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior do Ministério da Educação, Eduardo Salgado. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de saudar o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, o Secretário Executivo, Victor Godói, o Secretário da Educação Superior, Wagner Vialas Boas, o Diretor-Geral da RNP, Nelson, os demais integrantes da mesa, Marcelino, que, nesse momento, representa a RNP, que tem sido uma grande parceira da SESU, Alexandre, que tem nos apoiado muito nas discussões com relação ao ensino à distância, e Delson também, que é o AST, que é o Ministério da Educação, tem sido um grande parceiro também da SESU. Bom, aproveito também para cumprimentar toda a comunidade acadêmica das universidades federais, no nome dos seus reitores, que estão sempre muito próximos aqui da DIFIS, que estão sempre muito próximos da SESU como um todo. É sempre muito bom tê-los conosco nas discussões para a evolução do ensino superior como um todo. É com muita alegria que a gente pode trazer e lançar mais uma das ferramentas. A gente discute muito aqui internamente do ecossistema de inovação, junto com a secretária de Junto Tomás. E é mais uma ferramenta para potencializar esse ecossistema de inovação que a gente tanto preza e a gente tanto discute aqui internamente. As universidades, nesse momento de pandemia, elas não pararam o seu ensino, elas continuaram com o seu ensino, no seu ensino remoto, e o EduPlay é mais uma forma de contribuir para as universidades. Aproveito a fala do secretário Wagner, do secretário Victor, onde eles trouxeram com relação ao armazenamento dos vídeos, tanto de pesquisa, como de ensino, como de extensão, no EduPlay. Isso potencializa a divulgação das nossas universidades federais, de todo o conhecimento que tem sido desenvolvido internamente dentro dessas instituições. Para além dos vídeos, nós temos também as transmissões ao vivo, como já foi muito bem pontuado aqui, os podcasts que hoje são muito utilizados, a todo momento estamos ouvindo podcasts. Então, também é mais uma forma do docente, eu como docente, eu acho que isso também passa a ser um privilégio para todos os docentes, mais uma forma, mais uma ferramenta de você também divulgar o conhecimento para os seus discentes. O EduPlay, ele tem uma série de benefícios, como já foi pontuado, até mesmo não ter propaganda, ser um repositório especificamente de conhecimento gerado nas universidades, de autonomia e responsabilidade das próprias universidades, que colocarão ali e farão o repositório, que utilizarão o EduPlay como seu repositório. Além disso, o EduPlay, ele permite que a gente consiga, que as universidades consigam alcançar ainda mais os seus alunos, pela facilidade e a forma como são divulgados os vídeos dentro do seu conteúdo. Parabenizo também, mais uma vez, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade de São Paulo, com seus pesquisadores, e a própria RNP também, por todo o conjunto do desenvolvimento, são pesquisadores brasileiros, fornecendo uma excelente ferramenta para toda a comunidade. Então, fico meus parabéns. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, podendo fazer esse lançamento para toda a rede das 69 universidades federais. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Associação Universidade em Rede, Alexandre dos Anjos. Olá a todos. Eu queria primeiramente cumprimentar o Ministério da Educação, na pessoa do senhor ministro da Educação, que nos antecedeu na mesa anterior. Dizer que é com muita satisfação que nós atendemos o convite de lançamento da plataforma universitária de conteúdo audiovisual. Cumprimentar a todos aqui também, na presença do secretário de Educação Superior, professor Wagner. Também cumprimentar o nosso amigo Eduardo Salgado, diretor das IFES, o Delson, enquanto secretário, representante da área de tecnologia da informação do Ministério da Educação. Também o nosso amigo Marcelino Cunha, da RNP, que tem desenvolvido ali uma excelente articulação com as instituições públicas de educação superior brasileiras. Eu vou fazer uma pequena apresentação para ilustrar alguns momentos e também conhecer um pouquinho do locus onde nós falamos. Eu falo inicialmente em nome das instituições públicas que trabalham com a educação à distância no Brasil. Nós temos a Associação Universidade em Rede, onde as universidades que trabalham com a educação à distância já há bastante tempo desenvolvem a oferta de cursos de educação superior no Brasil, desde a década de 90. Eu vou pedir para avançar na apresentação. Historicamente, os desafios para a oferta de educação superior no Brasil são muito grandes. A gente observa lá na década de 90, quando iniciamos as primeiras ofertas de educação superior à distância no Brasil, a necessidade que nós tínhamos do atendimento a uma política que incluísse, a uma política que pudesse promover a educação superior à distância no Brasil. Isso marca o trabalho das universidades públicas brasileiras, que são pioneiras na área de educação à distância, e também nos traz, nesse momento, uma reflexão sobre de onde partimos. Nós iniciamos, professor Eduardo, um momento em que nós não tínhamos tecnologias como temos hoje. Lá atrás, trabalhávamos com materiais impressos, com a comunicação analógica, com materiais que eram encaminhados, muitas vezes, a correio para os nossos estudantes. E aí, entre os anos 90 e o início, no período de 2000 a 2018, foi possível verificar o uso intenso de tecnologias da informação e da comunicação, que foram sendo apropriadas, aos poucos, pelas instituições públicas de educação superior brasileira. E aí a gente tem um retrato, eu queria, inclusive, cumprimentar o diretor da RNP, o Nelson, que antecedeu a nossa fala anteriormente, daquela universidade que tinha uma dificuldade para ter acesso a tecnologias proprietárias, lembro muito bem dos codecs, a era dos codecs, muito caros para as universidades poderem realizar, por exemplo, uma videoconferência, e que, nesse momento de hoje, torna-se possível por conta do trabalho que vem sendo desenvolvido pela RNP. Podemos avançar? E ainda na época do ano, entre o período de 2000 a 2018, a gente observa que haviam tecnologias no mercado disponibilizadas para a sociedade de um modo geral, mas não havia um olhar muito específico para tecnologias orientadas para a educação. Muitas delas, às vezes, trabalhadas ali no mercado, soluções na área de gestão, solução na área de comunicação, os nossos e-mails. E a gente vê o protagonismo da RNP quando, em determinado momento, trabalha com as universidades públicas brasileiras, nesse sentido de compreender as necessidades e desenvolver um trabalho de tecnologias aproximadas da visão educacional. Isso, para nós, é muito valioso. Nos dias de hoje, a gente tem muito a agradecer essa trajetória. Um dos resultados que se apresentam nesse momento é o lançamento da plataforma Eduplay. E todo esse processo, de 2018 a 2021, também é marcado pelo aumento da educação à distância no nosso Brasil. Agora, já em 2018, nós vimos que o número de matrículas superaram as matrículas da educação presencial. E aí a gente tem um outro debate intenso nas universidades, os modelos híbridos, a discussão da mobilidade nacional e internacional, e ainda o contexto de pandemia COVID-19, que hoje traz graves consequências para toda a comunidade, não só no Brasil, como também no mundo. E, nesse sentido, uma reflexão muito importante, que a gente já fazia, eu gosto muito de citar o professor Daniel Mil, da UFSCar, que em 2014 já nos alertava para esses aspectos. Será a sala de aula física o único lugar, o único locus onde é possível desenvolver a aprendizagem? Aprendemos todos no mesmo tempo, no mesmo ritmo, no mesmo espaço? Podemos avançar adiante? E, nesse sentido, hoje, nós vislumbramos nas universidades brasileiras todo um debate na perspectiva de um modelo de educação flexível, onde a gente vê ruptura de tempo, de espaço, de currículo. As universidades começam a verificar possibilidades de trabalhar em rede, possibilidades de convergência entre o digital e o presencial. E, ali, esse debate do espaço, veja que os nossos estudantes, em tempos de pandemia, não estão mais em sala de aula, eles estão em outros espaços. O tempo também, a sincronia, a sincronia, e os diferentes arranjos que são desafios nos dias atuais, nessa perspectiva da educação flexível. Podemos avançar? E, nessa perspectiva, nós temos hoje uma intensa, uma demanda muito intensa. Nós vivemos hoje experiências, sobretudo no ensino remoto e emergencial, que tem provocado mudanças para as nossas universidades, a demanda por laboratórios remotos, por ferramentas de aprendizagem colaborativa, por processos de curadoria, avaliações online. Isso tudo caminha para uma discussão que envolve a convergência entre a educação presencial e a educação à distância. E nós vemos isso muito intenso na RNP, quando nós conseguimos observar, inclusive, o catálogo de serviço da RNP e a diversidade de tecnologias que estão disponibilizadas para além, inclusive, da plataforma que hoje está sendo lançada. Podemos avançar? E tudo isso só é possível por esse trabalho de escuta, de aproximação das universidades. A RNP tem, em muitos momentos, atuado em oficinas com as universidades. Nós tivemos, por exemplo, a última oficina presencial em Teresina, Piauí, onde houve sprints, escuta as comunidades da universidade, estudantes, professores, e ali nós temos, por meio desses sprints, dessas escutas, ferramentas que se adequam à realidade das universidades públicas brasileiras. Então, a gente elogia muito essa iniciativa da RNP, que ela vem para a inovação, mas ela perpassa também por uma escuta das universidades públicas e das instituições públicas, de um modo geral. Podemos avançar? E, nesse sentido, isso corrobora muito com a realidade das universidades. Atualmente, por meio da SESU, temos desenvolvido um processo de diagnóstico, inicialmente, com 69 instituições públicas, onde nós verificamos que nessa transição entre o presencial e o à distância, sobretudo agora, em contexto de pandemia, a própria educação à distância, hoje, demanda do uso intenso dessas tecnologias. No estudo que fizemos recentemente, por exemplo, a gente observa que as plataformas de videoconferência, de webconferência, aqui está marcado com o indicador 32 entre 69 instituições amostrais, elas representam um dos serviços mais utilizados. Na parte verde, também a intensidade, vocês observam bem que os serviços de áudio, vídeo, webconferência, são muito demandados pelas instituições públicas brasileiras, podemos avançar. E, além disso, há demanda por diversos serviços, serviços na área de questionários, tarefas eletrônicas, avaliações síncronas via sistemas de webconferência e outros serviços têm sido colocados, Marcelino esteve conosco em alguns eventos que a Unirede tem promovido, como demandas das universidades públicas nesse momento. Podemos avançar na apresentação. E, além disso, também, as universidades, não só no âmbito da educação à distância, usufruem muito de LMS, de ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, agora, na nossa recente investigação, no nosso recente levantamento, no trabalho que desenvolvemos no GT da SESU, a gente observou que 93% das universidades utilizam o LMS Moodle, e, obviamente, a gente observa a necessidade dessa convergência que hoje está sendo apresentada, já atendendo a demanda da comunidade universitária. Podemos avançar. E, por meio desse atendimento, dessa sensibilidade que tem a RNP, a gente vê essa demanda sendo suprida. Primeiramente, essa plataforma que está sendo colocada hoje pela RNP, ela vem no sentido de desonerar também os nossos ambientes virtuais. Quem trabalha com educação à distância, quem trabalha com ensino remoto, mesmo que emergencial, sabe a quantidade de áudio e vídeo que tem sido gerado pelas universidades, e a expectativa ainda é muito maior, principalmente quando a gente observa essa possibilidade de convergência entre ambientes virtuais, sistemas de conferência web e outros recursos que são ali colocados. Enfim, há uma demanda intensa, podemos avançar, que pode ser trabalhada e já está sendo trabalhada por meio da RNP, demanda de universidades estaduais, institutos federais, universidades federais, do próprio sistema UAB, da Regitec, da Unasus, todos esses atores hoje agradecem muito esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela RNP. E, sobretudo, pelo protagonismo que tem desenvolvido a SESU, quando, nesse momento, realiza esse lançamento para democratizar esse serviço e torná-lo público. Muitas instituições precisam conhecer, sobretudo no momento em que todos necessitam fazer a sua utilização, e é nesse momento que nós cumprimentamos a todos pela iniciativa. Eu finalizo a minha fala nesse momento, podemos avançar, inclusive convidando a todos para continuar esse debate agora, no mês de outubro, juntamente com a RNP. Nós já estendemos o convite, temos um contato com o Matheus, com o Marcelino, sobre a necessidade de continuarmos essa discussão, sobretudo no momento de educação e resiliência social. Vamos estar discutindo agora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, num dos grandes eventos de educação à distância, onde será um prazer receber novamente a RNP, que sempre nos engrandece, apresentando esses serviços tão valiosos para toda a comunidade e para as instituições públicas brasileiras de educação superior. Muito obrigado a todos. ouviremos o gerente de serviços da RNP e responsável pelo Eduplay, Marcelino Cunha. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Ministério da Educação pela oportunidade, na pessoa do ministro, que já esteve aqui. agradecer também aos meus colegas aqui da mesa. Eu vou fazer uma breve apresentação mostrando aí um pouco essa evolução do que já foi falado aqui, do vídeo, arroba RNP, até chegar aqui onde estamos lançando hoje o Eduplay. Bom, então, como já foi falado aqui, o Eduplay, ele é uma reformulação de um serviço da RNP, que nós chamávamos de vídeo, arroba RNP. Foi um serviço criado em 2003, lá por um laboratório de pesquisa, e que, ao longo dos anos, foi se evoluindo, foi crescendo, e para chegarmos nesse momento de hoje, de lançamento dessa nova plataforma, completamente reformulada. quais são as principais vantagens desse novo serviço? Bom, ele é um repositório de vídeo, então, você passa a ter um local para você fazer uma organização e uma gestão do conteúdo audiovisual da instituição. Você tem a possibilidade de subir e tocar vídeos em diversos formatos, então, nós vamos desde o 4K até formatos mobile, e isso é indiferente para o dispositivo e a qualidade da banda, então, todo esse material, toda essa qualidade, ela é adaptativa à necessidade e à capacidade de internet do usuário final. isso é feito através de uma distribuição que a gente chama de CDN, que é uma rede que está presente em todas as capitais brasileiras através do backbone da RNP e que facilita essa distribuição. Então, é uma rede inteligente onde o conteúdo é ofertado para o usuário através de um refletor mais próximo a ele. Então, isso faz com que a rede como um todo seja mais eficiente para que você tenha uma dispersão desse consumo desse conteúdo. É uma plataforma que permite a gravação de vídeos, vídeos educacionais de uma forma geral. É a transmissão de eventos, então, se a instituição tem uma posse de reitor, por exemplo, ela pode ser utilizada para esse fim de transmissão desse evento. Transmissão de sinal de TV, nós temos algumas TVs públicas de uma forma geral e TVs educacionais dentro da plataforma. Distribuição também de sinais de rádio, rádio web, canais de conteúdo, ou seja, o usuário pode personalizar o seu conteúdo onde ele tem ali somente os vídeos que ele tem interesse. O gerenciamento e publicação desses vídeos, então, o usuário que é o conteúdo que nós chamamos, ele tem de forma muito simplificada todo o conteúdo que pertence a ele ou que, por alguma razão, ele tem interesse de consumir. A integração com o LMS, nesse momento, a gente integrou ele com o Moodle, como o próprio Alexandre já colocou, é a plataforma mais utilizada nas nossas universidades e, por essa razão, a gente optou por essa integração e também com o serviço de conferência web que também é da RNP. Então, isso facilita a vida do professor que ele possui essas duas ferramentas integradas dentro do ambiente de aprendizagem que ele já utiliza na instituição. E o acesso autenticado via federação, via café. Então, isso, como o secretário Wagner já colocou, isso facilita e organiza todo esse acesso à plataforma. Então, nós sabemos exatamente quem se autentica, de quem é aquele conteúdo, de forma que a gente possa ter um controle mínimo sobre esse material. Então, como eu disse, o vídeo arroba RNP, ele foi um portal elaborado por dois laboratórios de pesquisa, que foi o laboratório de pesquisa da UFPB e o laboratório do LARC da USP. Lá em 2012, isso estava pronto. Digamos assim, a gente passou a ter ali um portal devidamente, um serviço devidamente em produção. Próxima, por favor. Bom, então, em 2012, nós temos aí o portal do vídeo arroba RNP devidamente em produção. Então, nós tivemos aí de 2003, quando nós tivemos o primeiro GT que começou a construir isso até 2012 para termos de fato um novo serviço. De lá para cá, nós temos mais de 2 mil transmissões mensais que acontecem diariamente, mais de 30 mil vídeo-aulas gravadas e distribuímos sinais de oito TVs universitárias e cinco rádios universitárias. Próximo, por favor. Aí um pouquinho dos números, só para ter ideia do que foi feito, o impacto da pandemia nesse tipo de conteúdo. Em 2019, nós fechamos o ano de 2019 com 3,5 milhões de acessos à plataforma. É um número considerável, mas quando a gente chega em 2020, pós-pandemia, esse valor subiu para 10 milhões. A gente teve um aumento três vezes mais desse consumo. E a gente vê esse consumo principalmente aumentando ali no mês de junho, que foi quando as universidades de fato começaram, retornaram às suas aulas. Próximo, por favor. E aí a gente acompanha os números aumentando da mesma proporção, tanto para as transmissões, acesso a transmissões, quanto a quantidade de transmissões. E por que que isso aconteceu? com a integração do Conferência Web com o vídeo arroba RNP e agora o EduPlay, foi possibilitado as aulas síncronas. Então, os professores, eles realizam uma aula síncrona através do serviço Conferência Web da RNP e isso é transmitido. Então, ou seja, você precisa ter uma aula com 100, 200, 300 alunos e não tem capacidade na sala para isso. Então, você faz uma transmissão onde você pode colocar até 4 mil pessoas dentro de uma mesma sala. Então, por isso nós tivemos essa explosão desse uso. E isso é muito curioso, porque não foram só aulas que foram utilizar o serviço. Todas as formaturas das nossas federais que aconteceram do segundo semestre de 2020 até agora foram feitas usando essa plataforma. Diversas colações de grau usaram o Conferência Web junto com o Eduplay para poder fazer o evento. Próximo, por favor. E aí nós chegamos ao Eduplay, que nós temos aí um desafio que é torná-lo o maior portal de conteúdo audiovisual para o ensino superior brasileiro. Próximo, por favor. Então, essa é a nova cara do Eduplay. Então, ele é uma interface toda com foco no usuário, na experiência do usuário. Foi feito um trabalho de user experience para que isso ficasse, nós tivéssemos claramente qual é a jornada do usuário, o que o usuário precisa, o que ele mais gosta dentro de uma plataforma de consumo de conteúdo audiovisual. Então, imediatamente, assim que o usuário entra na plataforma, ele já vê os eventos que estão acontecendo naquele momento, os vídeos mais populares, os vídeos mais vistos, e uma vez que ele se loga através da Federação Café, ele passa a ter o conteúdo que é dele. Então, se ele criou uma playlist, ele passa a ver a playlist que ele criou, se ele subiu o conteúdo, ele passa a ver esse material que ele possa fazer o melhor uso desse conteúdo. Próximo, por favor. Esse é o novo player, ele é um player totalmente redimensionado com as novas tecnologias presentes no mercado, então, é possível você enviar, por exemplo, o conteúdo que você está assistindo, seja no mobile ou seja no computador, você pode transmitir isso para a sua Smart TV, você pode transmitir isso para o Chromecast, que isso pode ser ou não mais confortável, de acordo com o usuário, você vai ter a possibilidade de criar legendas disso, então, você tem, pelo próprio navegador, pelo próprio player ali do vídeo, você ter o closed caption, que você vai poder ver essas legendas ou não, da mesma forma que se aquele vídeo tiver mais de uma legenda de outro idioma, isso também vai ser possível você fazer todo esse controle através desse novo player. Esse player também vai permitir você avançar e retroceder no vídeo, então, são funcionalidades que hoje são presentes nas principais plataformas, e se você chegou no ao vivo, por exemplo, igual nós temos esse exemplo aqui, está mostrando ali, isso é um evento que está acontecendo agora, ele está ao vivo, então, você não pegou o início, você vai conseguir retroceder esse vídeo para que você veja o início dele, mesmo que você não tenha, que ele já tenha acabado, por exemplo, então, você vai ter aí uma possibilidade de assistir um evento ao vivo com um certo retardo. Próximo, por favor. Além do player, nós modernizamos também, nós colocamos uma ferramenta de chat, para que isso? Exatamente para as transmissões, então, você está fazendo uma aula síncrona, por exemplo, onde é uma aula, como eu disse, que você está fazendo uma transmissão e você tem, para você não ficar parando essa aula o tempo todo, você recebe as perguntas via chat. Então, esse chat, ele pode ser moderado ou não, e aí isso facilita a vida, muitas vezes, do professor ou do apresentador que está ali fazendo uma palestra. Próximo, por favor. A parte de podcast e de playlist, então, essa playlist, ela pode ser de áudio ou de vídeo, e você pode mesclar as duas coisas também, então, você pode montar uma playlist com diversos tipos de conteúdo, para você consumir a qualquer tempo. Hoje, a gente, a pandemia trouxe também essa dinâmica, essa necessidade de estar conectado a qualquer momento. E o aluno, o aluno da nossa instituição federal, tem muito aluno carente, então, quando você tem essa deficiência de banda, o podcast é uma solução. Então, você tem um consumo de áudio aí, que os professores podem fazer o uso dessa aplicação, para poder passar esse conteúdo, de forma que você desonera o aluno, para que ele não precise ter uma internet sensacional para poder consumir aquele conteúdo. Próximo, por favor. esse aqui é um exemplo de uma videoaula. A RNP, ela tinha, há dois anos atrás, um outro serviço que também apoiava o Ensino à Distância, que era o videoaula. E, para que a gente não perdesse esse conteúdo, esse serviço, ele foi descontinuado, porque ele era todo baseado em uma tecnologia que foi descontinuada, mas, para que nós não perdêssemos o conteúdo que estava ali, que eram mais de 1.300 aulas gravadas. A gente fez um processo de transformação desse conteúdo, e esse conteúdo, ele já está todo presente no Eduplay, e pode continuar sendo consumido da mesma forma. Próximo. E esse é o que a gente prevê aí para os próximos passos. Até o final do ano, muito provavelmente, tudo isso já vai estar implementado. Então, a gravação automática de uma transmissão, então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma conferência web, como eu disse, um outro serviço da RNP, integrado com o Moodle. Então, eu estou fazendo uma aula síncrona e eu já ponho esse conteúdo para gravar. Então, a partir do momento que essa aula síncrona acaba, esse conteúdo já fica disponível no canal do professor dentro do Eduplay. Então, imediatamente após a aula, ele já pode embedar esse conteúdo dentro do material dele, dentro do Moodle. Então, isso é mais um ganho, mais uma facilitação para o professor. e a opção de geoblocking. Por exemplo, a gente pega o canal da TV Escola, que pode ter, em determinados momentos da sua programação, um conteúdo que é restrito ao Brasil. Então, a gente consegue bloquear isso para que o consumo seja restrito ao território nacional, através dessa ferramenta de geoblocking. E o que a gente tem aí para o futuro? Integração de ferramentas de inteligência artificial para geração de legenda automática. Então, isso já está quase pronto. A interpretação em libras. Então, a ideia também é integrar isso com o Vlibras, que também foi um desenvolvimento da própria RNP, de forma que a gente tenha os vídeos que possam ser consumidos com acessibilidade. esse ciclo automático que eu comentei agora há pouco, de você poder, mesmo em uma transmissão ao vivo, você retornar e adiantar o vídeo. A recomendação do conteúdo com base no consumo. Então, à medida que o aluno vai consumindo, a plataforma vai orientando ele, indexando esse conteúdo e mostrando para ele conteúdos relevantes com a mesma característica do consumo que ele está tendo. E associar esse conteúdo a tags, de forma que fique mais efetivo e mais fácil de você fazer busca desse conteúdo, porque essas tags são palavras-chave que são capturadas dentro do próprio vídeo. Então, você consegue enriquecer essa busca e você consegue facilitar o acesso a essa busca, a esse conteúdo. Próximo, por favor. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Agradecemos a presença e a participação de todos e declaramos encerrado este evento. Agradecemos a todos E aí Eu vou deixar em seguida. eu vou deixar